Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou te dar três motivos do porquê que as pessoas não vão ter resultado no mercado livre. Mas antes, né gente, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha pra me ajudar a posicionar esse vídeo e também pras outras pessoas verem. Então bora lá! Bom pessoal, e o primeiro motivo é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, tá? No início, como eu sempre digo, sempre tenho uma historinha pra contar pra vocês, a gente não trabalhava com estoque. Todos os dias meu marido tinha que ir lá em São Paulo quando vendia um produto, né? Ele ia lá em São Paulo, chegava lá, gente, o produto tava mais caro e se sobrou R$10 de lucro e não adiantava nada porque ele pagava R$20 de passagem. Então assim, quando a gente conta isso pras pessoas, as pessoas meio que desanimam, tá? E agora, claro, agora a gente tem o nosso próprio carro e tal, estamos sonhando aquela famotinha, mas no início ele ia todos os dias, gente, na chuva, no sol, pegava ônibus, pegava metrô e hoje em dia as pessoas não estão dispostas a fazer isso, né? Elas pensam que a gente tem o que tem hoje num toque de mágica, mas não, foi bastante tempo de estudo, de dedicação e também, gente, dispostos, né, a melhorar. Muitas pessoas entram em contato comigo pelo Instagram pedindo dicas de como vender no Mercado Livre e quando a gente passa as dicas pra elas, né, do que a gente usou pra iniciar no Mercado Livre, elas acabam desistindo, acabam ficando desanimadas, né? E a primeira coisa, gente, do porquê que as pessoas não vão crescer no Mercado Livre é se elas não pagam o preço. Se a pessoa não quer pagar o preço, são de várias maneiras. Às vezes ela tem que diminuir os gastos dela, ela tem que deixar de comprar aquela coisinha que ela sempre sonhou pra investir no seu negócio e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então, assim, isso é muito ruim se você quer iniciar um negócio. E o segundo motivo que as pessoas não conseguem ter resultados no Mercado Livre, elas não colocam em prática, gente, o que elas estudam, né? As pessoas me perguntam, me pedem dicas sobre o Mercado Livre e eu pergunto pra elas quanto tempo que elas estão estudando sobre o Mercado Livre, né? Quanto tempo que elas estão pesquisando sobre esse assunto. Teve pessoas também que já ficou mais de um ano estudando a plataforma, gente, sobre o Mercado Livre e até mesmo as vendas online de outras plataformas. E elas não colocam em prática, não colocam em prática. Então, assim, elas não vão ter resultados se não colocaram em prática. É a mesma coisa quando a pessoa compra o curso, não adianta só comprar o curso, gente. Você tem que fazer o passo a passo que o curso ensina. Foi isso que me ajudou, né, a alavancar minhas vendas no curso de maio. Aí eu coloquei em prática cada módulo que ele fala. Então, assim, por isso que eu obtive resultados. Eu comprei o curso, eu obtive conhecimento e coloquei em prática no mesmo momento. Eu não fiquei três meses, quatro meses só estudando o curso pra depois eu colocar em prática. Não, gente. Se você sabe o que tem que fazer, já faz, entendeu? Se você já sabe como tirar uma foto, já tira a foto. Se você já sabe como pesquisar palavras-chave no Google, já coloca em prática. Então, assim, aprendeu? Coloque em prática. Não espere muito tempo, beleza? Então, assim, pessoal, se você quer ter resultado no mercado livre, coloque em prática o que você está aprendendo sobre o tema, né? Se você aprendeu que tem que fazer uma imagem de qualidade, faça a imagem de qualidade. Não perca tempo. Não fique só estudando, estudando, estudando. Não tem que pôr em prática você ter resultado. Como você vai ter resultado só estudando? Só estudando. Não tem como, né, gente? Você tem que pôr em prática. O negócio é prática. É a mesma coisa quando eu vou estudar uma língua diferente. Não adianta só eu estudar se eu não conseguir dialogar com uma outra pessoa. Tem que dialogar com uma pessoa e me colocar o idioma em prática, né? Então é isso, pessoal. A segunda dica é essa. Coloque as coisas em prática, tá? Muitas pessoas não vão crescer no mercado livre se não praticar o que aprendeu. Também, gente, isso é diferente de uma faculdade. Na faculdade, realmente, você passa os 3, 4, 5 anos estudando pra depois você ganhar um dinheirinho na onde você se informou. No mercado livre, com as vendas online, é diferente. Você estuda, põe em prática, tem resultado. Estuda, põe em prática, tem resultado. Então, essa é a ordem. Estuda, põe em prática e você vai ter o seu resultado. Então, assim, passem essas 3 etapas. Estude, pratique e você terá o resultado que você tanto sonhou com a plataforma aí, Mercado Livre. E não é só Mercado Livre, é outras plataformas também. Não adianta, gente, você fazer ao contrário, que é resultado, prática e estudo. Não tem como você ter resultado sem estudar e não tem como você ter resultado sem praticar. Então, assim, faça essa ordem aí que vocês vão ter bastante resultados no Mercado Livre. Estude, pratique e tenha resultados. Muitas pessoas, gente, que também não têm resultados, né, no Mercado Livre ou em qualquer outra área da sua vida, porque elas não acreditam em si, né? Elas colocam na mente, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir e acabam não conseguindo mesmo, né, gente? Ela tem que ter um pensamento positivo. Eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou pôr em prática e eu vou ter resultados, os resultados que eu sempre sonhei. Então, assim, gente, acreditem, sabe? Acredito. Uma vez, uma pessoa acreditou em mim, foi meu marido, eu acreditei nele e a gente tá conseguindo junto. A gente somos capazes, né, de realizar nossos sonhos. Só precisamos, né, acreditar. O negócio é acreditar em si, acreditar no seu potencial. Então, assim, acredite em ti, acredite em você. Eu acredito em você, mas não basta só eu acreditar. Você também tem que acreditar que você pode conseguir tudo o que você quiser. Então, assim, gente, ó, acredite, tá? Acredite nos seus sonhos e coloque em prática que você vai ter bastante resultado. E o terceiro motivo que as pessoas não vão conseguir crescer no Mercado Livre, gente, é que elas fazem de qualquer jeito, sabe? Fazem trabalho de qualquer jeito. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Se a gente fazer as coisas de qualquer jeito, a gente não vai obter um resultado positivo das coisas, tá? No Mercado Livre funciona assim. Se você quer ter resultado, faça um anúncio top. Tem duas maneiras de você fazer esse negócio. Do meu jeito, que é do seu jeito, ou do jeito certo. Depois que eu parei de fazer as coisas do meu jeito e comecei a fazer a coisa da maneira certa, gente, aí sim eu comecei a ter bastante resultado e obtive coisas que jamais imaginaria ter. Gente, se você não quer ser essas pessoas que não têm resultados, então parem de praticar essas três coisinhas que eu te falei. E pratique aí a... Foi a terceira dica, mas entre as duas e a terceira, que é acreditar em você, tá bom? Então assim, pratiquem, estudem sim, bastante, mas pratiquem, tá gente? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra me ajudar a posicionar esse vídeo e pra outras pessoas verem. E também se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você receber outros conteúdos meus, tá bom? E também vou deixar aqui embaixo, gente, o link do e-book gratuito pra você dar uma olhadinha. Sete dicas pra vender no Mercado Livre vai te ajudar. Esse é o seu primeiro passo, tá bom? Ver, dê uma olhadinha aí nesse e-book que vai te ajudar bastante, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!